Música Oi xuxus do vlog, tudo bem com vocês? Mores Olha, eu nem ia gravar esse vlog hoje Mas é que eu tava com tanta saudade de gravar vlog Que eu decidi pegar a câmera e só começar a gravar É isso Eu não sei a certo quanto tempo vai ter esse vlog Mas eu acho que vai ser curtinho Porque eu tô muito na pegada de gravar e já postar Então é isso, tá? Então assim, se você gosta desse tipo de vídeo Já clica em gostei pra eu saber que você gosta Se você ainda não é inscrito aqui no canal Aproveita e já se inscreve E é isso, vamos lá Passar um tempinho comigo, amigos Música 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 Então, que eu tô aqui vendo vídeos no YouTube Bem de boas Mas na real, na real eu tô criando coragem Pra arrumar meu quarto Porque Sério, amigos Tá precisando Depois eu mostro pra vocês Sério Tá assustador Já esteve pior? Já esteve pior Mas tá bem ruim Enfim E é isso, tô tentando assim Criar a coragem pra arrumar esse quarto Fazer as coisas que eu preciso fazer As coisas que eu planejei pra fazer Ainda hoje Agora são quase 8 horas E eu tô nesse estado de inércia E é isso Bom, basicamente o que eu preciso fazer ainda hoje Pra me organizar na vida Preciso terminar de fazer alguns materiais pra Inspira Pra quem não sabe, Inspira é a minha papelaria de arquivos online Ela esteve meio parada nesses tempos Mas ela vai voltar com muitas novidades Muitas coisinhas bacanas Eu tenho que botar meu caderno em ordem Depois eu explico pra vocês direitinho Esse lance do caderno Porque tem uma matéria Que, sério Eu fiz umas duas aulas Que eu não atualizo o caderno Tipo, eu só tirei foto dos slides Fiz algumas anotações no tablet Mas caderno mesmo Tipo, pra absorver realmente a informação Não rolou E tenho que arrumar meu quarto Porque Tá insustentável, meu Sério Tem tipo, secador Chapinha no chão Tinha maquiagem no chão Ai, sério Mas, enfim Vou continuar criando Alimentando essa coragem dentro de mim E depois eu vou arrumar essas coisas Prometo Tá? Tchau Amigos Pode parecer que não Mas Eu realmente fui muito produtiva Gente Sério Olha a hora Tá passando moto Essa hora na rua Cara Hum Eu dei uma geral aqui no quarto Assim Não tá 100% arrumado Mas Deu uma boa melhorada Depois ainda lavei louça Sequei louça Foi bem princesa Fiz metade da janta Ai, sério Tô muito de parabéns Muito Acho que é por isso que eu mereço um Brownie com Ovo maltino em cima Porque Sério Tá sensacional esse negócio Muito bom mesmo Tudo bem que ovo maltino Eu como de De colher, né E eu sei que ovo maltine Mas Eu falo ovo maltino E agora eu tô sentada aqui No chão do meu quarto Pensando que Poderia Ai, caceta Tô sentada aqui No chão do meu quarto Pensando que eu poderia Estar dormindo Mas Eu realmente falei Que eu ia botar Meu caderno em ordem E cara Tô pensando seriamente Se eu ainda vou fazer isso Mas O bullet journal Eu realmente preciso arrumar Porque senão Não vai ter condições Mas talvez eu faça isso Só amanhã de manhã E É um mistério A gente vai Vai descobrir com o tempo É isso Bom dia Xuxus do vlog Xuxus Teve um bem com vocês? É quente Deixa eu falar Ontem Pera Hoje é outro dia Eu acordei cedão Daí eu fui editar A primeira parte desse vlog E gente Ontem eu tava muito Lesada de sono Sério Essa última parte agora De eu comendo Cara Que menina Sério Parece um zumbi É incrível como dá Tipo Sei lá Onze e meia Meia noite Me batia um sono Que eu vou contar pra vocês Sério Antes eu não era assim Sabe o que é o nome disso? Idade Exatamente Idade E agora eu tô aqui com o meu bullet Porque eu vou finalmente Planejar O resto da minha semana E a semana que vem E eu gosto muito Eu gosto muito do bullet Por causa disso Eu já falei isso Um milhão de vezes Mas essa liberdade Que a gente tem com o bullet É sensacional Cara E eu falei pra vocês Um milhão de vezes Que eu precisava organizar Meu caderno Não cheguei nem perto Do caderno ontem Sério Mas eu decidi Que eu vou fazer o seguinte Ao invés de eu Tipo Só organizar Eu vou aproveitar Que eu preciso gravar um vídeo Pra amanhã Inclusive é o vídeo de amanhã Que é de dicas Pra deixar o caderno bonito E eu vou Juntar tipo O útil ao agradável Vou aproveitar Que eu preciso gravar esse vídeo E também vou atualizar Meu caderno Usando as dicas Pra mostrar pra vocês Então É isso Vai dar muito certo Agora eu vou atualizar Meu bullet E vou mostrar pra vocês Como é que eu tô fazendo Pra deixar ele bonitinho Tipo A semana Ó Deixa eu mostrar pra vocês A última semana Que foi Semana passada Inclusive como eu falei Essa semana Eu nem cheguei perto Do bullet Tadinho Por isso que minha semana Foi uma bagunça Mas olha só Que gracinha Eu não sei se dá pra ver direito Mas sério gente Ficou muito bonitinho Muito mesmo E eu tô usando um jeito De me organizar No bullet journal Que depois eu vou fazer Um vídeo específico Sobre isso Mas que tá Me ajudando muito A enxergar melhor As coisas mais importantes E ver Como que eu tô organizando Meu tempo Sério Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Eu tô certeza Vocês vão curtir Então é isso amigos Vamos lá Atualizar minha semana No bullet journal Então amigos Pra montar o meu bullet Dessa restinho de semana Porque tipo Vai ficar só sábado E domingo Numa página Eu vou procurar Algumas inspirações No Pinterest Inclusive amigos Tem várias mensagens No Pinterest Que eu descobri só agora Tipo Juro eu não sabia Que tinha tanta mensagem Enfim Já respondo vocês aqui também E aí eu vou Procurar algumas imagens Imprimir E montar o meu bullet Com vocês Tá Então fica a dica aí Pra vocês também Procura imagens No Pinterest Que é sucesso Então amigos Eu imprimi essas duas imagens Aqui muito bonitas E aí Eu peguei esses dois Pedacinhos de papel Amassei eles Dei uma rasgadinha Pra fazer a composição Da imagem E acontece Como eu vou fazer Só dois dias da semana E esse lado aqui Acabou ficando meio manchadinho Por conta das canetas E dos marca-textos Que eu usei Do outro lado Desse lado aqui Eu vou cobrir esse lado Com as imagens E vou Preencher só aqui E aí Geralmente eu gosto de fazer Essa composiçãozinha Pra ver como é que vai ficar Tipo As imagens juntas Sabe Aqui eu tô pensando Em escrever alguma coisa Fazer um lettering Talvez não sei ainda E é isso Acho que vai ser assim Daí eu vou colar E botar umas washtapes Pra ficar bonitinho Então É isso Vamos lá Essa noite Will be ok Waking up To another day 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 I wanna go this under E bom amigos Ficou assim Aliás Ficaram assim As páginas do meu bullet Eu gostei muito Mais muito Eu amo Quando eu consigo Fazer essas composições Com colagens E tal Sério Esse ano Eu tô fazendo muito isso E ai Eu amo Muito 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 Ainda falta preencher Tipo as atividades Dos dois dias Eu só coloquei essas aqui Porque tem algumas Que são mais pessoais Então Enfim Vocês entenderam né E as canetas Que eu usei Foram essas aqui De canetas pretas Essas duas Essa aqui Da Uniball Essa daqui Eita Essa caneta inclusive É a que eu uso Pra anotar Numa quaderno da faculdade Tá Eu amo essa caneta Porque ela não mancha Sério Todas as outras canetas pretas Que eu tenho Mancham E essa não mancha Eu acho ela maravilhosa E ai eu usei ela Pra fazer os dias da semana E as datas E uso essa daqui Da Faber Preta 0.4 Maravilhosa Da linha Fine Pen Eu usei ela Pra fazer Esse lettering aqui Pra escrever As coisas As atividades Né Faz os quadradinhos Tals De caneta colorida Eu usei esses dois marca-textos Pra fazer aqui do ladinho E grifar aqui as datas E usei essas duas canetinhas Pra passar em cima Da Dos dias da semana E usei também Minha lapiseira Pra fazer o rascunho E basicamente foi isso Amigos Ai eu tô muito apaixonada Por essa página Achei ela uma gracinha Sério